O nome dessa música é Partir Pro Fight, conta a história daquelas meninas que chegam no pagode querendo, 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 né? E aí, o mano velho aqui, ele dá o papo, né? Ó, um Partir Pro Fight, mas não pode se apaixonar. E aí, essa música, na verdade, eu mostrei uma outra música pro Ortiz, e ele, quando ouviu essa, ele falou, não, vou te dar o papo. Aquela lá eu gostei, mas essa tem que ser essa. Fala aí mais um pouquinho. Eu escutei a outra música lá e não me identifiquei assim como eu me identifiquei com essa. Essa música é a realidade, né? Aquela menina que fica atirando, fica atirando, fica atirando. Quem avisa, amigo, é. Até que uma hora o bicho pega e não tem como correr, né, Maurício? Já é, é Partir Pro Fight logo, logo aí, em todas as plataformas digitais. Quero agradecer ao convite do Grupo Vibração, ao Maurício e a toda a rapaziada. Fico feliz demais de estar aqui e logo, logo, música Partir Pro Fight. Tamo junto. Ah, e tem outra. Vamos contar um pouquinho, uns 5, 6 anos atrás, o Ortiz aparecia no nosso samba lá. Desde já, a gente já viu que tinha um talento imenso, né? E agora tá aí uma realidade. Graças a Deus. Viajando por todo o Brasil aí, eu fico muito feliz, hein, Papito? Caramba. As oportunidades que a vida dá, né? E eu venho aproveitando, e se Deus quiser, vamos buscar muito mais ainda. Aí, Ortiz. Fala, Maurício. Quando elas chegam no nosso pagode, elas chegam com tudo. Chega com tudo, né? Quando ela chega no nosso pagode, sempre fica me olhando. Pesquisou, sabe que eu sou casado, e mesmo assim fica flertando. Já pedi o meu WhatsApp pros parceiros, tá curtindo tudo que eu posto no Insta. A carinha é fraca e desse jeito tá difícil segurar. Tô vendo que hoje eu vou me complicar. Tô tirando o lado de mim, dizendo que eu não gosto da carne. Tô tirando o lado de mim, dizendo que eu só fujo e sou fraquinho. Tô tirando o lado de mim, meu bem, desse jeito não vale. Vou ter que partir por parte, só não pode se apaixonar. Tô tirando o lado de mim, dizendo que eu não gosto da carne. Tô tirando o lado de mim, dizendo que eu só fujo e sou fraquinho. Tô tirando o lado de mim, meu bem, desse jeito não vale. Vou ter que partir por parte, só não pode se apaixonar. Ó, quando ela chega no nosso pagode, sempre fica me olhando. Já pesquisou, sabe que eu sou casado, e mesmo assim fica flertando. Já pedi o meu WhatsApp pros parceiros, tá curtindo tudo que eu posto no Insta. Tô tirando o lado de mim, dizendo que eu só fujo e sou fraquinho. Tô tirando o lado de mim, meu bem, desse jeito não vale. Vou ter que partir por parte, só não pode se apaixonar. Tô tirando o lado de mim, dizendo que eu só fujo e sou fraquinho. Tô tirando o lado de mim, meu bem, desse jeito não vale. Vou ter que partir por parte, só não pode se apaixonar. Tô tirando o lado de mim, meu bem, desse jeito não vale. Tô tirando o lado de mim, meu bem, desse jeito não vale. Tô tirando o lado de mim, meu bem, desse jeito não vale. Eu vou com tudo e vou pra dentro, hein. Vai se se apaixonar? Ela vai se contagiar com a pegada do Ortiz aqui, hein. Vem que vem, vem que vem. Vibração. Toma. Ui. Ai, danada. Abusada. Tchau. Tchau. Tchau.